Já está rolando minha galera, as emoções da grande decisão, nós tem um câmera miri ali ó, nós tem um câmera miri, é o olho aberto ou fechado, ele vai metendo marra aí ó, já não vai agradecendo o cachorrão que se liga com a gente, por aqui a mãe dela quase me stop 5, ligadinha to sabendo que se acidentou, É, to sabendo que se acidentou ontem e acabou não tendo a possibilidade de comparecer aqui né. Recupera a posse de bola, chegou a escuregando ela pela linha de fundo, aí eu escantei pra equipe, era a Escolinha Fute de Arte, era lá, era do povoado São José, era de Fortuna Maranhão. Como sempre a gente agradece, pega, a puxeta mal feita ela foi pra fora. A Maria do Carmo também tá ligadinha com a gente, tá curtindo as emoções. Alô você Dona Maria, obrigado aí pelo carinho da tua audiência. E toda essa galera top que se liga com a gente. Tem bolão escorregando lá pela minha esquerda. Por ali tem recuperação, chegou por ali o Rodrigo. Ela dando um tapa nela, ele que traz o número 2. A bola saiu pela linha de lado. Ela já foi cobrada a falta por ali, quem tem ela dominada é o garotinho que traz o número 7. O Elton, já dá um tapinha nela, olha lá. Tem domínio, tem ele partindo, camisa 10, olha lá, pode pintar com Alves. Ela vai saindo pela linha de fundo. Isso. Por aqui as top 4 olharam uma pra outra e uma falou pra outra assim. Eita, é top pra caramba. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim pra não dizer o nome que a outra falou. Foi assim galera, se ganha se perde. Temos que saber assimilar e aceitar. Saber lidar com a vitória e também saber lidar com as derrotas. A bola vem pela linha de lado, o público é bom, a galera tá chegando. Tô sabendo, Maria do Carmo, que dia 31 de dezembro a Paia vai voar aqui de novo. É, eu tô sabendo que vai ter aposta até entre torcedores. Torcedores do Vasco, torcedores do Flamengo. Meu parceiro Arão, tudo igual 0 a 0 é decisão. Vamos esperar esse lance aí. Olha lá o avião. Falta, parou e marcou. Falta perigosa. Diga lá. Mil pra um. Mil pro primeiro lugar e 500 pro segundo. Bom demais. Bom demais. É 1.500 babilacas. O campeão leva mil. Olha lá, olha o gol. 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 É do seu João da Mata do Ronald. Camisa número 10. Na bola parada ele é magistral. Galvão. Soltou a pancada e ela parou no fundo do gol do Gabriel. Diga, Paulo Amoel. É. Prajuízo Morrens tem que correr atrás do prajuízo agora. Futearte. 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 Vai acontecendo e você vai se ligando. E a gente tá agradecendo o pessoal que se liga com a gente. O pessoal da Raiklin. É que também se liga e curte de verdade. As emoções do futebol. É, tá vendo aí as top 4. As top 4. As meninas da Itaipava. E Josi Brizuela. Vão se ligando. E Josi Brizuela. Josi Brizuela. É isso? Isso. Não sei de onde aparecesse não, mas chegou aqui. Olha lá o top. É a escolinha futearte. Ele tenta progressão por lá pela direita. Por ali a bola escorrega. O assistente vai sinalizando. Por lá do São José. Essas são as emoções diferenciadas, minha galera. É o show acontecendo e você vai se ligando no melhor do futebol. Nas quatro linhas. Andressa, a mulher do dinheiro. É, Andressa. A top do troco. É isso? A top do capital. Foi assim que o Marcelão passou pra gente. Você vai se ligando, você vai curtindo. O melhor futebol tá nas quatro linhas maravilhosas, galera. Alô, Josi Brizuela. Diga lá como é que é. Alô, Josi Brizuela marcando presença por aqui. É, galera. A top da Hike, não é isso? Isso, Galvão. A top da Hike que tá passando por aqui. Prazer esse ano. Esse jogão aí espetacular, viu? Segue o jogo, Galvão. Vem, bolão. Aí o Ronald. O tacuadão não acompanhou a trajetória. O goleirão Gabriel já dominou com sucesso por ali. Ele tenta. O árbitro vai sinalizando alguma coisa que aconteceu. Ouve falta no lance. Meu DJ, segura, meu DJ. Segura, meu DJ. Você vai se ligando nas melhores emoções. Daqui a pouco tu toca até de manhã. Vai acontecendo, galera. Tem bolão escorregando, tem chute, tem adão. Dominou, cortou, vai fazer. Dominou, tirando da marcação. Olha lá o toque. Ela foi pra fora. Por ali a turma do Barro Preto no Seato. Por ali o Marcelo. Por ali o Simba. Entre outros. Grande Simba. Seu João da Mata do futebol no final, né? Segue rolando. Grande decisão. 1 a 0 pro João da Mata. Errou a deixadinha do Simão. Simão trabalha com o Ronald. Ronald, o autor do gol. O menino do gol. Olha lá o que fez o Simão. Arrumou, se arrumou demais. A bola acabou escorregando. Agradeceu o nosso parceiro Lohan. É, o grande Lohan. Tá ligadinho nas emoções. A gente vai abraçando toda essa galera top e bonita. Que se faz presente nas laterais. O chão, sem dúvida alguma, vai acontecendo por aqui. Olha lá, pode acontecer. Rolou no táxi. O Adão. Ele matou no peito. Calibra a jogada. Pisa na bola. César. Deixou um pouquinho mais atrás. Arrumou a jogada. Pode pintar um bolão. Adão. Se abriu todinho. Como ali, como lá. Pichó. Ele no ataque. O aparo é marcou falta. Diga, meu parceiro Paulo Lohan. Falta bem marcada. Tava por ali. Ele. Trio arbitrário. Bem legal. No movimento. Tava por ali. De olho no lance. O árbitro marcou falta. E é falta perigosa, Galvão. É falta perigosa por ali. Que pode favorecer aí o time de azul. Alves. Azul. Filma. Segue o jogo, Galvão. Azul Alves. Vem bola na área. Lembrando que amanhã é dia de Copa do Brasil, galera. Flamengo e São Paulo. Olha o toque. Sobrou. Vai fazer. Quebrou. Na segunda opção. Pinto o corte por ali. Houve falta do lance. A equipe do São João da Mata teve tudo pra fazer o segundo. Lembrando, galera. Que o campeão vai levar mil babelacas hoje. É mil reais pro campeão. É quinhentos por vice. As duas equipes já entrou firme na premiação do torneio. Não pode. Agora não. Depois. Depois quem sabe. Vai acontecendo e você vai se ligando. Bola tocada. Quem sobe, quem chega, ela vai clicando. Vai viciar um vídeo. Vai viciar um vídeo. Vai viciar esse vídeo. Vai viciar esse vídeo. Muito bom. Vai viciar esse vídeo. É viciar isso ali. É viciar. É, você tem mais. Deu o zoom, trouxe o jogador pra pertinho dele ali. É, tá valendo, tá legal. Por ali ele. Isaac fez o toque, abertura, traz ali o camisa número 7, tentando partir o Lopes, lançamento, olha lá, é de primo, pode pintar um bolão, é galera, se tratava dele, o Elton, errou camisa 7 por ali, hoje é recuperação por ali do camisa 5, o tapinha na bola pra parte de cor, ela dominava o Dias, Andrés domina, já cortou pra dentro, tirou mais um, voltou por dentro por ali, olha bolão, fez o toque, pintou o bolão, olha lá, pode pintar igualdade, chegou chuta a marcação. É, bola rolando é show, amigo, é as melhores emoções do futebol, olha ali meu parceiro, diga lá, Paulo Moeno, é Galvão, fute arte vem por aí, tentando a igualdade, jogando de igual para igual, é porque é um jogo que tem que ganhar, não tem que perder, é um jogo que tem que ganhar, é jogo de uma bola, e segue o jogo, Galvão. Tá rolando, segue rolando, tá rolando as diferenciadas emoções, olha lá o Camavenga, fera, grande Jorge, ela bota no chão, sabe jogar, caneta direita, faz o lançamento, a bola vai escuregando, olha lá, tem sobra, um dominou, tentou sair da marcação por aí o Lopes, é, com ela dominada por ali a marcação em placar do Rodrigo, era deixadinha, tem bolão, tem show acontecendo, tem camisa 10 a bordo, alô você minha galera que vai se ligando com a gente. Era o Alves por ali, o camisa número 10 tentava a desenvoltura, primeiro tempo, etapa inicial, primeiro, o gol foi ali, olha. É, bola rolando é show, amigo, no toque, toque da bola, não sei quem tá aqui do tempo com... Aqui a gente vai agradecendo cada um de vocês, em nome do organizador Zé Peba, certo? Que sem dúvida alguma vai receber essa galera top bonita, que se ligam com a gente, diga lá, Paulinho Moen. É, Galvão, tá por aí as coroas da lancha marcando presença, né, pra essa festa ilustre, é, excepcional, nessa linda tarde, né, e segue o jogo, Galvão. É top, amigo, é show, chiquinho, sensacional, nesse exato momento final do primeiro tempo. Maria do Carmo, são 15 minutinhos pra bola rolar, e a gente conhecer o campeão Remy. É do grande torneio. Queremos agradecer toda essa galera, já tá valendo. Já autorizou, e a bola já está rolando. Aqui na Belice Maré, meu DJ, traz a mesa. Manda a mesa um pouquinho mais pra cá, porque o seguinte é esse. O seguinte é esse. Tomar os espaços. E a gente, claro, abraça, agradece. De verdade, essa galera top e bonita, que se liga nas emoções diferenciárias. Por ali o DJ Xuxa, o DJ dos baixinhos. É, galera, tá na área. E dos altinhos também, né, Xuxa? Vai tocar pra todo mundo. Vem, bola na área. Pode pintar igualdade, olha o toque, bola atravessa a meia extensão. Arrumou por ali pelo meio. Olha o toque, pode pintar a explosão. Sobrou, vai bater. As quatro linhas, é diferenciada. Porque com certeza estão sendo palco dessa festa linda, que só o futebol proporciona. Houve falta por ali, houve infração. O ato parou e marcou. Ou seja, escantei. Por ali alguém tocou na gorduchinha, ela desabou pela linha. Erro de fundo. O tiro esquinado já tá confirmado. Portanto, vem bola na área. Já tá autorizado, olha lá, bolão. Ela foi embora pela linha de fundo, minha galera. Galera, estamos aqui pra poder prestigiar. Bate na bola, Chiquinho. É, bolão escorregando. Quem sobe? Subiu por ali o Jorge. Tapia na bola, houve efeito do nonato. Por ali chegou o jogo, houve falta. O ato inspirou a vantagem, a vantagem não aconteceu. O ato paralisou e marcou por ali. Essas são de verdade, galera. As emoções diferenciadas do melhor futebol. Diga-se de passagem. Vem bola na área. Nonato, caneta esquerda. Levantou a bola na área, sou o Chiquinho. Soco, tem sobra. Por ali Rodrigo. Domina, pisa na bola, ele olha. Mete bola pro ataque. Não conseguiu domínio por aqui o Nonato. Ela acabou escapando o lateral, pertence? A equipe do São João da Mata. Vem com camisa 7. E ele? O Eliton. Era fez o toque. O Adão brigava pela posse. Chegou por ali, Maílcio. É mais um tapinha nela. Ofereceu essa bola pro Ronald. O Ronald domina. Ele deixou um pouquinho mais atrás. Ele traz ali o camisa Medusa e a Simão. Simão domina na perna direita. De pé trocado. Faz a invenção. Amorteceu com categoria por ali o garotinho. É, top. Amiga, é show. Enfim, era de bola. Olha lá, tentou a embaixada. Ele perdeu o quê que o Falcão recupera? Perdeu na sequência. Olha lá, o toque tentou de calcanhar. Não ligou o passe. O domino no Nato pra partir. Volta pra recuperação. É bolão com o Eliton. Olha lá, o toque feito. Recupera a posse de bola. O Eliton acabou não conseguindo. É isso, tu na jogada. A abertura é bolão. A marcação de Rodrigo. A meia pedalada por ali. Fica por conta. O camisa 7 levantou. Olha lá, bolão. Lá na ponta direita. Ela vai escuregando. O homem falta no lance. O Arthur paralisou e marcou. Parou. Essa bola vai escuregando. Era no peito do Ronald. Tentou o domínio. Tenta sair por ali. Da marcação. Balança de um lado pro outro. A bola escorregou. O Arthur vai sinalizando ali. O escanteio. Portanto, vem bola na área. Vem bola na área. Por ali ele vai alçar essa bola com as mãos na área. Já tá autorizado. Olha lá, o Adão se abriu todo. Mais do que um paraquedas por ali pra poder dominar. Não conseguiu o êxito na jogalha. O Maiu se briga pela aposta de bola. Vamos por ali o D. Tem a aposta de bola. A bola saiu em lateral. Pro time do São João da Mata. Que vai vencendo pelo placar de 1 a 0. É bolão escorregando por aqui. Olha lá, o toque tenta o domínio. Olha lá, bolão escorregando. Com o Emanuel. Emanuel tentou por dentro. É bolão pra Adão. Rolou pro Ronald. Dominou. Olhou, girou. A abertura. Deixa com ele com o Simão. Simão domina na perna direita. Bora meter o bolão. Carrega lá pelo lado esquerdo. Olhou, balançou, penetrou. Meteu por dentro pra Adão. Adão escapou do primeiro. Olhou, encostou o balão pra Manoel. Levantou na área. Olha lá, pode pintar o segundo. Ele perdeu. Ele perdeu o Ronaldinho. Jogo. O show vai acontecendo e você vai se ligando. A oportunidade apareceu. E o Ronaldinho acabou cabeceando pra fora. Mas tá valendo. Sabe quem é que não erra por aí, galera? Eu que não jogo. Olha lá, bolão padrão. Cortou pra boa. Bateu fraquinho. Pegou só na orelha da bola. Segue rolando. Simão. Rasga no beco da bota. Bola comprida. Ela vai quicando. Olha lá. Tá valendo. Tá legal. Pode pintar um bolão. Vem bola na área. Pinta o corte. Olha lá a entrega. Chegou junto ali a marcação. O domínio feito pela equipe da Escolinha Futeato. E tenta partir com ela dominada. Tenta carregar. A abertura com ele. Com o Jorge. Jorge domina. Caneta direita. Olhou. Procurou. A melhor opção. Meteu bola ali. Seria. É. Na intermediária. Pinta o carte. Mais uma vez. Olha o Adão. Olha lá o que fez o Adão. Olha lá o que fez o Adão. Rolou com o César. César domina. Pisa na bola. Vai tentar tramar jogalha. Gasta o tempo. Bolão pra Manoel. Manoel tentou descolar o toque pro camisa sete. Por ali não ligou. O toque. Tá valendo. Tá legal. Olha o Jorge. Com ela dominada. Tenta carregar. Entregou por dentro. Bola fora do comando. Entrou o corte com o Rodrigo. Olha lá. Chegava o Ronald. Por ali. A bola vai escapando. Errou no toque por ali. Tá valendo. Tá legal. O assistente manda seguir. Por ali o Jorge mata no peito. Bota no chão. Já procura a melhor opção. Tenta progressão pelo lado direito. Já olhou. Lançou em profundidade. Olha o toque. Essa bola vai passando toda a extensão. Errou do interior da área. Sobrou pra Falcão. Falcão levanta na área. O goleirão Chiquinho vai lá. Amorteceu. Botou no chão. Vai ganhando os seus segundinhos por ali. Vai gastando tempo. A equipe do São João da Mata. Porque sabe que o tempo joga a seu favor. Segue rolando com o Rodrigo Arso. Rodrigão. Faz o lançamento. Quem sobe? O Ronald. Era de cabeça. Tem toda a escola. Seria pro Adão. O toque veio todo. Torto goleirão. Gabriel. Já abraçou a gorduchinha. Já fez ali a entrega. Segue rolando de verdade as melhores emoções do futebol. E a gente mais uma vez agradecendo. A presença do público. Dessa galera bonita. Que se liga de verdade nas melhores emoções do futebol. Ronald. Olha lá o que ele tentou fazer. Tentou sair da marcação. Sofreu falta. Por ali. Vai escorregando alguns segundinhos por ali. No relógio do árbitro. A gente vai agradecendo o nosso parceiro. Arão. Que se liga com a gente. O homem do chope. Aqui na Belice Mariana. Grande. Jonas. E o Zé Peva vai levando mais uma bacia pro churrasqueiro. Ela. O Adão gira. Tenta o domínio. Quem sobe? Quem chega? Vai brigar pela posse. Recupera na moral. Meteu um bolão do outro lado. Seria pro Ronald. Vai chegando por ali o Simão. A bola acabou escorregando a lateral. Um pra equipe. Erro da escolinha de futebol. É o show acontecendo, minha galera. É o melhor futebol nas quatro linhas maravilhosas. E a gente tá agradecendo. Toda essa galera top e bonita. Diga-se de passagem. E a gente vai abraçando. A gente vai agradecendo. O carinho da audiência. De toda essa galera maneira. Que se liga com a gente aqui em Fortuna Maranhão. Bate na bola por ali o Chiquinho. Erro toque feito. Quem sobe, quem chega. Domina o Ronald. Erro bota no chão. Faz o toque com Adão. Erro no campo de ataque. Olha lá a equipe de Luirói chamar Aranhão. Lançamento. É bolão. Nonato vai deixando ele escorregar. Tenta a recuperação pra sair. Bate só na orelha. Tá valendo. É bolão. Olha o Ronald com ela dominada. O Camisa 10. Deixou o Coutinho. Rolou. Levantou. Emanuel sobrou no meio pra explosão. Abertura pra Simão. Simão domina. Caneta direita. Arruma na moral. Lá pelo lado esquerdo. Tenta dar o tapa nela. Vem cruzamento. Vem bola na área. Olha o toque. Ela vai passando toda a extensão. Toque. Ela ia atravessando por ali toda a extensão. Vai dominar o menino Dias. Já dominou o bom Camisa 10. Tenta partir pra cima da marcação. Por ali ele foi desarmado. Mas houve falta. Parou e marcou o árbitro. Olha. Por ali a fera Xuxa. O DJ da galera. Tô sabendo aí. Vem bola na área. Olha o Nonata. Alçou bola na área. Chiquinho. Sensacional. Ele subiu. E dominou as ações por ali. E a gente vai só parabenizando. O bom futebol. A boa desenvoltura. O estouro. As emoções diferenciadas do melhor futebol. Olha lá a entrega. Tá valendo. Recupera a posse de bola pra partir. Aí equipe. Era da escolinha futearte. Já dá um tapa. Tenta sair. A gente vai só abraçando toda essa galera maneira. Que se ligam com a gente. Não é brinquedo não. Como diz a galera. Aqui tem desenvoltura. Vem bola na área. Bolão na área. Quem sobe. Quem chega. Chiquinho. Sensacional. Ele dominou. E segurou com firmeza. Por ali a desenvoltura. Era da jogada. Seguiu rolando. Essas são as emoções bonitas do melhor futebol. Lembrando galera. Que lá. É na arena do Vasco. Vasco 2. Fluminense também 2. Campeonato Brasileiro. A bola rolar. Às 21h. Atlético Mineiro e Botafogo faz mais um grande confronto. Tarde. Lá no Maraca. Flamengo e São Paulo. Copa do Brasil. Primeiro jogo. Vem bola na área. Pinta o corte por ali. A bola vai escorregando pela linha de lado. Lateral pra cobrar. A equipe. Pintou o cabeceio. Chegou junto a zaga. Deram bobeira. Por ali houve falta. Por ali o pezão. Por cima. Do camisa 10. O ar bem colocado. Não deu bobeira. Parou e marcou. Portanto tá confirmada a irregularidade. Quando tentava o zagueirão Rodrigo tirar. O camisa 10. Veio por cima. E aí o ar bem colocado. Não deixou escapar o detalhe. Parou e marcou. Correto. Já se preparando pra poder exibir a cobrança por ali. A fera chiquinho. Caneta direita. Meteu um bolão. Ela vem escorregando. Nadão. Tenta a desenvoltura. A bola escapou. Acabou saindo a lateral. Por ali. Quando ele levantou o pé. Pra dominá-la. Ela acabou fugindo do comando. Tá valendo. Tá legal. Tem bolão. Escorregando. Tem hila. Fera. Falcão. Deu bobeira. É amigo. Ele mandou pro lado com o nariz da ponta. Não quis saber. Deu. É você ligar. Por aí o apai marca. Bola pela linha. Erro de fundo. Por ali. O árbitro. Marcou o tiro. Esquinado. Escantei. Vem bola na área. Vem bola na área. Ajeitando pra cobrança por ali. O Ronald. Já saiu da posição e já deixou pro nosso. Camisa. Oito. Adão. Que leva o clima e as expectativas. Já posicionado. Autorizado. Vai partir. Caneta. Direito. Olhou. Correu. Levantou. Segundo pau. Queixar. Pintou. Sensacional, Gabriel. Maioção subiu como sobe o centro. Avante. De olhos abertos. Cabeceou. Errou mais cabeceou nas mãos do goleiro. Estamos aproximando do final. Ergueu o braço. Aponta o centro. Pintou o campeão. É, galera. Pintou o campeão. Errou de São João da Mata. Meu DJ. Prepara a máquina. Prepara a máquina. Eu vou ficando por aqui. Prometendo voltar em outra oportunidade. Se o criador maior permitir. Um abraço a todos. É bom e bom demais. Tá pertinho de cada um de vocês. Valeu, galera. Vamos começar aqui com o jogador Adão, né? É da equipe São João da Mata. Adão, satisfação de ser campeão do torneio. É de 1.500 reais. Aqui no São Totói do Aprejo. Boa tarde. Eu vou primeiramente em boa tarde. É uma satisfação imensa. Como vocês estão vendo, né? Nós só teremos 11 jogadores. Não tínhamos nenhum banco de reserva. Infelizmente, os nossos atletas não podem vir. Mas o que eu sempre falei para eles. O que permanece é a força de vontade. Eu prefiro ter 11 caras esforçados dentro de campo do que 11 craques. Porque os 11 esforçados eu tenho certeza que ele vai se esforçar. Os craques eu não sei. Mas estamos aí. Mais uma vez, né? Um campeão, um torneio aqui no povoado. Sendo o Aprejo. Fomos campeão. E só temos que agradecer o nosso pai maior. Ok. Valeu, Adão. Esse é o repórter Galvão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se ele com a gente, galera. É isso aí, galera. Final do grande confronto. Da grande decisão. Onde a equipe do São João da Mata venceu. A equipe da Escolinha Fute de Arte lá de Fortuna Maranhão. Pelo placar de 1 a 0. Gol do Ronald. Vamos primeiro conversar aqui com o Emanuel. Emanuel, a satisfação é de estar no grupo vencedor. Emanuel, é isso aí. É isso aí, galera. Final da grande decisão do torneio. É aqui na Arena Santo Antônio do Aprejo de Fortuna Maranhão. Está aqui os gêmeos Ronald e Emanuel. Vamos começar com o autor do gol, o Ronald. Primeiro. Ronald, descreve a satisfação de fazer o gol que originalizou a vitória. A vitória que trouxe, sem dúvida alguma, a premiação maior. Que é a primeira colocação. Boa tarde. Boa tarde, Galvão. Queria agradecer a todos os meus jogadores que vêm. Manel, poder recontribuir com esse jogo que nós vimos. Vimos, saímos lá tarde já do jogo. Chiquinha aperreado. Vem, Ronald, vem. Manel. Aí foi o jeito que nós vimos. E eu só queria agradecer cada vez mais o meu time. São João da Mata. Ok, valeu, Ronald. Agora vamos com o Emanuel. O Emanuel foi satisfatório, né? Um a zero no placar. E sem dúvida alguma, a primeira colocação. Boa tarde. Com certeza. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória. Segundo, agradecer toda a equipe do São João da Mata pelo convite. que eu saí de lá, né? Porque saí à tarde, tinha uns compromissos e tal, mas pude vir e graças a Deus pude somar no time. Estamos aqui e é isso aí. Graças a Deus chegamos a ser campeão. Ok, valeu, Emanuel. Esse é o Repórter Galvão. Mandando direto para o canal Baú do Altemar. Se liga com a gente, galera. É isso aí, galera. Final do grande confronto, da grande decisão. Onde a equipe do São João da Mata venceu. A equipe da Escolinha Futeat lá de Fortuna Maranhão pelo placar de um a zero. Gol do Ronald. Primeiro conversar aqui com o Emanuel. Emanuel, a satisfação é de estar no grupo vencedor. É isso aí, galera. Top final do grande confronto, grande decisão do torneio aqui na Arena São Tontão e do Abrígio, né? É de Fortuna Maranhão. Vamos conversar aqui com o Ronald, o autor do gol da vitória. Ronald, foi satisfatório o placar um a zero. Emanuel, a satisfação é de estar no grupo vencedor.